Olá, a Comissão de Viação e Transportes aqui da Câmara realizou audiência pública para discutir requisitos do processo de outorga de concessões aéreas regulamentado por resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Entre as discussões estão a possibilidade de mudanças nos normativos da ANAC para vedar a entrada no mercado de empresas sem regularidade fiscal e com capital social inferior ao necessário para a atividade aérea. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Romain, do Patriota do Paraná, que solicitou audiência. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Fernando Gomes, agradeço a oportunidade de nós estarmos debatendo um assunto que é tão importante como esse daqui para toda a sociedade brasileira, principalmente se tratando da aviação e da segurança que ela tem que proporcionar para todos nós, usuários. Perfeito. Deputado, o senhor poderia começar nos falando sobre as razões que levaram o senhor a pedir essa audiência pública e sobre os fatos envolvendo recentemente a entrada da Itapemirim Transportes Aéreos no mercado. Fernando, bom, primeiramente nós fomos procurados já um ano atrás pelos funcionários que não receberam as suas indenizações junto ao grupo Itapemirim. Aí nós fomos entender e tentar descobrir o que tinha ocorrido. Chegamos à conclusão que nós tínhamos um grupo da Itapemirim, que é antigo da família do senhor Camilo Collor, e que vendeu este grupo para um outro grupo de empresários. A partir do momento que ele teve essa comercialização, essas empresas, essa empresa que adquiriu ficou com vários bens e também com a responsabilidade de fazer todo esse passivo trabalhista. Bom, o que nós recebemos de denúncias aqui? Que essa empresa está dilapidando todo o patrimônio da Itapemirim, e utilizando um novo CNPJ, que é a Ita, que é a empresa Itapemirim, e desta forma não tendo o acerto com esses 4.600 funcionários que estão aguardando muitos que trabalharam por 30, 35 anos na empresa e não receberam. Este foi o eixo norteador, o que iniciou. Mas a partir do momento em que nós fomos buscar essas informações, aí nós chegamos a Jumpanac e ver a velocidade com que foi feita esta empresa. Quer dizer, em menos de um ano, uma empresa saiu do zero, a Itapemirim, ela consegue toda a outorga, todas as licenças e vai para o mercado para operar. Está dando todos esses problemas que nós estamos acompanhando, as discussões em relação ao não pagamento de diários, FGTS, voos atrasados. Então, problemas terríveis junto com a questão da aviação. Mas não tendo somente isso daqui, eu digo a todos que isso daqui cagou gerando um descontentamento muito grande entre todos os envolvidos, entre todas as pessoas que hoje utilizam na questão da aviação. Então, nós fomos buscar a fundo e ver por que algumas empresas acabam demorando 4, 5, 6 anos para conseguir uma outorga e em plena pandemia nós tivemos uma empresa que abriu em um período recorde, com menos de um ano e está hoje voando com toda a dificuldade que tem. Então, são perguntas que nós estamos fazendo para a ANAC, são perguntas que nós estamos fazendo para o Ministério Público do trabalho sobre a questão da não efetivação deste pagamento, desse passivo e, principalmente, é o seguinte, como é que uma empresa consegue, em um curto prazo deste, elaborar e fazer a sua, colocar a sua empresa ao avô. Então, esse é um dos grandes questionamentos que tem e surgiram inúmeras outras coisas, Fernando, que eu tenho certeza que a hora que nós for perguntar, nós temos documentos para apresentar e isso facilitaria muito. Perfeito. A primeira pergunta que eu ia fazer para o senhor, o senhor já respondeu. O prazo médio, então, para se conseguir essa outorga é de 4, 5 anos, né? E ela conseguiu em tempo recorde. Deputado, qual foi a posição preliminar da ANAC e do Ministério Público sobre essa situação na audiência pública? Olha, a ANAC disse, olha, eles cumpriram todos os requisitos, ok, mas cumprir os requisitos é uma obrigação do que a gente está solicitando. A velocidade com que esses requisitos foram aceitos que impressiona todos. É isso. O Ministério Público do trabalho simplesmente disse, olha, temos um colega que está cuidando disso, tem uma pessoa responsável por isso e também não entrou em maiores detalhes. O que eu me posicionei, Fernando, vamos dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo, é dizer o seguinte, olha, nós estamos criando um processo dentro da Câmara aqui. Esse processo já passou pela primeira audiência pública, fizemos a segunda, vamos programar uma para março do próximo ano e o que nós estamos querendo mostrar? Diz o seguinte, nós não estamos sendo omissos e não estamos prevaricando. nós estamos na iminência de uma tragédia anunciada com esses procedimentos de liberação que a ANAC está fazendo. A Itapemirim, a empresa Itapemirim, eu falo a todos, gente, é algo que nós estamos caminhando para os mesmos passos que nós temos da Transbrasil, da VASP, da Avianca no Brasil. Por quê? Porque foi criado de uma forma completamente sem qualquer critério, vamos dizer, ah, mas os critérios da ANAC foram critérios técnicos, eles cumpriram. Mas vejam a questão operacional de como que está. Então, eu não estou aqui perseguindo a empresa A ou a empresa B, eu só estou aqui representando, é a voz de pelo menos 4.600 pessoas que me procuraram, mas quando nós puxamos o fio disso, nós trouxemos muitas outras coisas, que agora nós estamos querendo respostas da ANAC para que a ANAC nos dê realmente um posicionamento e dizer como é que em plena pandemia, eu acredito talvez que a Itapemirim foi a primeira, a única empresa em plena pandemia no mundo que conseguiu avançar dessa forma. Deputado, eu ia dizendo que é estranho realmente porque é um dos setores que mais sofreu na pandemia, um setor que exige um capital muito grande para que a empresa seja aberta e em um tempo recorde desse a empresa se instalar, realmente é estranho. É muito estranho a velocidade, no momento que nós tivemos dificuldade pela pandemia, então eu até me pronunciei na audiência pública e a seguinte situação, esse processo que nós estamos criando é para dizer o seguinte, a Câmara dos Deputados, por intermédio da Comissão de Inviação e Transportes e por vários deputados, nós não estamos sendo, vamos dizer assim, coniventes com isso, nós não estamos prevaricando, nós estamos apontando os problemas. Por quê? Você vir com o discurso de que você quis agilizar e que você realmente simplesmente quis fazer com que houvesse celeridade, eu falo que em se tratando de uma empresa aérea e com as dificuldades com que a Itapemirim tem apresentado no mercado, as situações, o que nós já denunciamos lá atrás, que o senhor Piva, que comprou, tem três CPFs e o processo corre junto ao STJ. Eu quero dizer o seguinte, a ANAC, ela está passando, ao invés de ser uma colaboradora, ela vai passar em breve a ser cúmplice disso. Então, é uma frase forte, mas eu falei isso lá, mas a Câmara dos Deputados, nós não estamos em nenhum momento aqui nos escondendo e prevaricando sobre o que é uma das funções nossas, que é fiscalizar, respondendo os interesses populares. Agora, o que a ANAC está fazendo, eu acredito que a ANAC tem que responder para a sociedade. Nós já chamamos, já tivemos reuniões lá na ANAC, já nos posicionamos contra isso e estamos tentando entender qual é a resposta. E não temos resposta disso. simplesmente porque eles cumpriram todos os pré-requisitos. Então, as outras empresas que estão há quatro, cinco, seis anos, eu tenho amigos que estão tentando montar um táxi aéreo de helicóptero há quatro anos, estão fazendo o processo, vão para o quinto, talvez vão invadir o sexto, e vão fazer, vão montar, mas seguindo as normas. Então, a questão principal é entender o seguinte, o que motivou toda essa celeridade que se tem? E, principalmente, eu falo assim, eu acredito que, num curto prazo de tempo, nós vamos ter aí mais um problema com uma empresa aérea no Brasil em se tratando da Itapemirim. Perfeito. Deputado, e as outras companhias aéreas que já operam, Azul, Gol, Latam, no momento, a situação operacional e fiscal de alguma dessas empresas tem que deixar os clientes também preocupados ou a gente está focado no problema hoje só na Itapemirim? Olha, nós temos recebido situações também dessas empresas, mas todas essas que nós recebemos, os maiores problemas são de conexões e perde conexões, são ações. Então, essa questão fiscal, aos olhos do que chegou para nós, eu não estou dizendo que elas não têm, mas do que chegou para nós, pode ter certeza que, aparentemente, elas estão, de uma forma assim, com uma administração controlada. Agora, se tiver dados que nos forneçam aqui, principalmente dessas empresas que você citou, pode ter certeza que na próxima audiência de acordo nós estaremos levando, porque isso interfere lá na conta, na qualidade da prestação de serviços que uma empresa aérea coloca. Eu falo, olha, Fernando, a empresa aérea, ela coloca o horário que ela quer, o preço que ela quer, ela dispõe as conexões da forma que tem, você vai lá e se submete. A pior coisa que pode ter é quando uma empresa aérea, ela não te entrega o que ela ofereceu, porque ela colocou à disposição isso e, principalmente, o quesito de segurança. Então, esse é um dos pontos que nós estamos batendo forte em se tratando em todas as empresas aéreas, mas, principalmente, no que ocorre hoje, atualmente, para Itapemirim. Perfeito. Deputado, a gente já está caminhando para o final aqui, eu vou deixar uma pergunta também, o espaço aí para o senhor fazer as considerações finais. O senhor tem dito que a comissão vem acompanhando o caso da Itapemirim, exatamente para que não aconteça com ela o que aconteceu com outras companhias que fecharam. Como é que a comissão pode efetivamente ajudar nesse processo? Eu já deixo também para o senhor fazer as considerações finais e a gente caminhar para o encerramento. Olha, o deputado Cristino, o deputado Coronel Tadeu, eu, nós estamos batendo isso fortemente dentro da comissão de viação e transporte para dizer o seguinte, olha, estamos fazendo com o nosso papel de representantes populares. E estamos mandando, encaminhando isso ao STJ, encaminhando a ANAC, toda a documentação que nós recebemos, sempre protocolando isso e tendo o registro que receberam, ao Ministério Público do Trabalho, em se tratando dessas 4.600 famílias do grupo da Itapemirim. Então, tudo isso aqui nós estamos fazendo para dizer o seguinte, o nosso papel, enquanto Câmara e os deputados, que uma das funções é fiscalizar, uma das funções é fazer com que o usuário das empresas se sinta seguras, nós estamos fazendo. Só que me parece que não está tendo ações em cima disso. Então, eu acredito que nós estamos indo para uma tragédia anunciada e que depois disso vão dizer, olha, fomos procurar, e aí você não encontra culpados. Mas nós estamos colocando o dedo na ferida para dizer, olha, estamos fazendo a nossa parte. Então, em cima disso, é o que a Comissão de Viação e Transportes da Câmara, eu como membro dela, o deputado Cristino, o deputado Coronel Tadeu, estamos fazendo. Mas é o que nós podemos fazer, é dar voz a quem nos procura. E é isso que estamos fazendo. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Palavra Aberta, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado. Eu conversei com o deputado Romano, do Patriota do Paraná, sobre os requisitos do processo de outorga de concessões aéreas, regulamentado por resoluções da ANAC e sobre a questão da Itapemirim. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse caso, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas nas redes sociais. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.